Dependência também, esses medicamentos opióides causam dependência O termo dependência descreve um estado de adaptação Evidenciada pela síndrome de abstinência específica para cada classe de receptor do pharma Que é produzido Os receptores responsáveis são do tipo mi Tem efeitos reforçadores da euforia Raramente ocorre em pacientes mais Em pacientes que fazem o abuso dos analgésicos opióides A dependência quase é sempre presente Fatores socioeconômicos e psicológicos normalmente estão envolvidos Muito cuidado com os analgésicos opióides Porque eles causam sim potencial de dependência Olha os Estados Unidos 60 mil mortes por ano são atribuídos aos analgésicos opióides Um aumento de 4 vezes nos últimos 18 anos Tanto que os Estados Unidos declarou emergência de saúde pública Tentando produzir legislações, novas leis Para que melhorem a conduta das prescrições de analgésicos opióides Morre-se mais gente nos Estados Unidos hoje por dia do que na guerra do Vietnã Com o uso de analgésicos opióides Também pode causar a síndrome conhecida como síndrome de abstinência A retirada abrupta desse medicamento O receptor sente falta O indivíduo apresenta irritabilidade, perda de peso, febre, midriase, náusea, diarreia, insônia e convulsões Acontece no máximo em dois dias e depois desaparece e o indivíduo volta ao normal Se utilizar um antagonista como a naloxona e a naltrexona Aumenta mais esse risco A retirada então deve ser gradativa e a redução progressiva da dose Então por exemplo, o indivíduo que faz uso durante um período longo Um período longo acima de 20 dias Ao invés de retirar abruptamente esse analgésicos Tem que ir diminuindo a dose gradativamente Para que o indivíduo vá desintoxicando literalmente gradativo O indivíduo vá desintoxicando literalmente